Música Pela estrada no seu caminhão Pela no peito a sombra de um dragão Tive um sonho de ir pra Nova York E ir pra namorada Fazer meu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto estou na estrada Saudades vai, vai, vai Saudades vem, vem, vem Essa é a história de um meu verão Pela estrada no seu caminhão Pela estrada no seu caminhão Fazer meu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto estou na estrada Saudades vai, vai, vai Saudades vem, vem, vem Música Música Tava fechado Música Música Música